Eu queria começar por onde é que a coisa pegou? Por que que isto aconteceu? É porque a Tereza namorou com o Collor? Não, é família, entendeu? Se você ouviu bem, a Dora combina duas perguntas abrangentes em uma pergunta bem específica que ela solta quase naturalmente. É porque a Tereza namorou o Collor? A Tereza, mulher do Pedro, namorou o Fernando Collor? Verdade ou não, essa foi a pergunta que ocupou a cabeça de muita gente que se aproximou dessa história. Nessa versão, a Tereza seria tipo um elo perdido conectando a briga pública dos irmãos com uma rivalidade íntima. No caminho das minhas entrevistas, eu fui tentando checar se tinha algum fundo de verdade na história que colocava a Tereza e logo depois a Rosane Collor, a ex-primeira-dama, no centro da briga entre o Pedro e o Fernando.